Felinhos, review, lançamento Honda Africa Twin, agora com motor mais forte, opção de DCT no câmbio e muito mais. Se você gosta, acompanha até o final, se inscreve no canal, lógico, vê o like zola, sinaleira, beleza? Aqui embaixo também eu vou deixar o meu vídeo antigo, onde eu andei com o modelo anterior na Chapada dos Guimarães e foi uma experiência maravilhosa. Eu não sei até se essa experiência com a moto foi uma coisa que me fez ter um olhar especial pra ela aqui. E essa, que tem agora melhorias, chama atenção, entendeu? Pra nós que gostamos de speed, é tipo a CBR1000RRRRR, pode ser um modelo que vai vir com 5Rs na novidade da Honda aí. Mas vamos lá, assim como antes tinha a Africa Twin e a AS, aqui continua acontecendo, só que a AS agora tem o ES, que é Electronic Suspension, perfeito? Então a AS, pra você se lembrar, é o modelo branco lá, de colorização branca, tá? Muito bem, olhando aqui, vou comparar as duas também. Olhando aqui, o que você pode notar? Que teve reestilização no design da moto, a partir de farol, você pega a rabeta aqui mais afinada, novo escapamento, a bolha aqui menor nesse modelo, o painel agora TFT touchscreen de 6.5 polegadas, com computador de bordo, várias coisas, que eu vou mostrar também no detalhe. A moto, ela tá mais bonita, tá mais moderna, né? E aconteceu também algumas padronizações, tanto de suspensão, quanto altura de distância do solo, altura do assento, e isso eu achei muito legal. Entre essas, essa versão aqui, que é a Africa Twin, também tem a opção do câmbio agora DCT, tá? Então, tanto o modelo de entrada, quanto a outra, você tem essa agora T-Tut, pra poder se divertir no seu trajeto aí. Mas em relação a outra, aqui você tem uma autonomia menor, certo? Ela é mais leve, o protetor de motor é menor, aqui a rabeta mais afinada, sem aquela alça de alumínio, pra você colocar seus bagageiros, seus baús, enfim, o que você quiser montar aqui atrás. A bolha também, ela é menor, perfeito? E aí tem um outro detalhe aqui, uma iluminação, que eu acho bem interessante também, quando você pega estradas que não foram igual ao papel que você desenhou. Sabe, você fez um negócio aqui, de repente quando você chega lá tudo escuro, não tem luz, não tem nada, e você precisa enxergar, você vai te ajudar também. Bom, vou mostrar aqui agora o outro modelo, transformou, certo? Então olha aí, no detalhe, o aro aqui douradinho, esse pneu é sem câmera, aí a bolha maior, o tanque com maior autonomia, 24,8 agora, até maior que o modelo antigo, aqui a alça, o banco aqui também maior que o garupa, beleza? Aquecedor de manopla, e essa aqui, a suspensão você regula no painel. Lembrou do S que eu falei? Então, no painel você regula, é precário, tal, não sei o que, não sei o que, a outra já é manual. Perfeito? Bom, e aqui ó, como você pode ver, tudo LED, hein? Tudo LED-eira. Olha, ó, o que acontece aqui, time, conforme você vai inclinando, ela acende estágios, são três. Então, uma inclinação menor, acende o primeiro estágio aqui, intermediário o segundo e maior os três. O que que isso ajuda? Você consegue ver a mão oposta, a contramão, né? De quem vem, você vai, de quem vem. E aí, de repente, está muito escuro, cara, isso favorece bastante, porque você consegue ter uma iluminação máxima do asfalto, entendeu? Então, aquele buraco que você pega e se mata, enfim, o cego que vem e não te enxerga, isso aqui facilita bastante. Claro que também tem aquele ESS, que é aquela frenagem de emergência que quando você dá, te acende também o pisca-alerta, sabe? Então, todas as motos agora estão vindo com esse sistema também. Então, essa aqui é uma versão que, assim como o modelo antigo, é mais luxuosa, mas aí tem um detalhe bacana de chassi, que eu achei que agora eu posso também pilotar esse modelo aqui. Vamos para o chassi que eu vou falar para vocês. Espera aí. Se liga, time, o motor agora mais para frente. Um retrabalho, porque esse aqui é um chassi semi-berço duplo. Um retrabalho nele, que aliviou também peso, inclusive. E aí, aqui no quadro B, que é onde a gente vai sentar, conseguiram fazer ele mais estreito, melhorar e aí padronizar. Como assim? Se você pegar o modelo antigo, a AS, por exemplo, ela saía, todas elas têm aquela regulagem de dois estágios no banco, tá? A AS saía de 870, o mínimo, e 920. Quando eu subia, eu falei, meu, pô, eu tenho 184, falei, cara, não dá. Para andar, asfalto, tal, cidadezinha, vai que vai, um meio batido, pô, beleza. Agora, vai pegar uma fofura, uma areiosa, alguma coisa, que você precisa dar um take com o pé, alguma coisa, manobrar, sei lá, está meio inclinado. Cara, é ruim, entendeu? Já é uma moto que elas são pesadas, assim, não tão pesadas, mas pesadas no sentido de quando a gente está em cima delas com uma perna só. E aí, eu fiquei meio que assim para andar com a AS, entendeu? Aí eu preferi a Africa Twin. Agora, todas elas são 850 milímetros e 870. Aí eu falei, aí sim, agora ficou luxo. Então, padronizou isso, ficou mais baixa. Então, agora, para a gente, é animal. Padronizou as suspensões também, certo? 230 milímetros na dianteira, 220 no amortisseurado traseiro, sendo que, como eu falei, a AS é eletrônico. Os discos, os tamanhos são os mesmos, a mesma coisa. Lembra? Radial, olha que luxo, radial. Isso é bem esportivo. Radial de 4 pistões, 310 milímetros, wave, duplo. E aqui, 256 milímetros, um pistão só. ABS, que desliga! Aê! E tem outro detalhe agora. Tem um ABS novo, um sistema novo nesse ABS, que chama ABS Corning. Que ele auxilia, quando você está inclinado e fez uma frenagem, alguma coisa, de não escapar a dianteira. Eu achei animal. Não andei. Eu li, vi, e aí eu falei, nossa! Aí é só no teste de vai, tipo, eu te falo, meu, mas eu já acho que vale, entendeu? Tudo que vem para ajudar, vale. Uma pegada dessas, às vezes, num fora de estrada, porra, evitar uma... Pode ser, entendeu? Eu não sei também se desliga o ABS, isso aí fica ativo. Não sei como é que funciona, não sei, mas é um detalhe novo aí, beleza? Bom, o motorzão, como eu falei, ganhou 100 cilindradas. No começo do vídeo eu falei, o motor mudou, lembra? Então, 100 cilindradas a mais. Só que isso fez com que ganhasse quase 10 cavalos a mais, 99,3, no mesmo RPM de 7,5 e 1 kg a mais de torque. Então, nos 6, tem agora 10,5. E aí, quando você compara, inclusive, no câmbio padrão, ela conseguiu ficar mais leve que o modelo anterior. Aí você fala, meu, como assim o motor maior, tá, não sei o que, é o retrabalho do chassi, entendeu? Porque aqui o motor, o pistão doeu mais curso mesmo. Mas esse trabalho do chassi que fez essa diferença. Então, vamos lá. Temos padrão agora do assento, padrão na distância da altura do solo, 250 milímetros, padrão nas suspensões. Perfeito? O motor também é o mesmo, tanto numa quanto a outra. O que vai diferenciar é o câmbio. Falando no câmbio, já que a gente tá aqui, vocês lembram do review que eu fiz da ADV, né? Pra ficar fácil, eu explico fácil aqui pra vocês. Lá já tinha o DCT. O que é esse DCT? É como se você tivesse a próxima marcha já na agulha, sempre pronto, entendeu? Já tá no gatilho. É o tipitônico dos carros. Então, ele é mais rápido, mais preciso, perde menos RPM, trava menos a moto e facilita. Porque aqui, você consegue ser muito mais rápido com isso. Então, é um upgrade a mais que facilita bastante na pilotagem e é um... Ah, é legal pra caramba, é uma novidade, entendeu? Eu, eu... Aí, vamos lá, que nós é old school. Gosto de 6 velocidades que já tem embreagem deslizante, entendeu? Então, também não deixa travar a roda, tá, não sei o quê. E o motor fica mais estreitinho. Então, não é opção, que não sou favorecido de altura. Preciso de uma moto mais levinha, tá, não sei o quê. Pô, você pega o modelo lá, fica... O que eu acho mais bonito que é essa, desculpa? Eu sei que é um review, mas aí, do meu opinião, eu gosto, filho. Então, eu acho mais bonito. Mais leve. Porra, o câmbio... Ah, rapaz, ela tá, acho que 205, 206. Vou botar a ficha técnica aqui. Eu gosto do câmbio padrão. Mas, pra quem quer, vai viajar, vai fazer não sei o quê, vai não sei o quê lá. Vai ficar horas e horas, horas e horas, horas e horas, horas e horas, mais horas e mais horas e mais horas e mais horas. Cinco dias em cima da moto, você tem que parar. Talvez o DCT fica bem luxo, hein? Então, é isso aí. Mas é animal, né? DCT e tal. É que daí vai um pouco mais de maneiro. Precisa ver como é que você tá na presença pra fazer esse opcional aqui, beleza? Bom, então, parte estrutural, a gente acabou passando já por aqui e falando um pouquinho. Mas eu quero mostrar pra vocês agora, pra você ter uma ideia do que eu tô falando, do isso aí, às vezes não ficou claro. Vamos pegar uma foto aérea das duas, eu vou te mostrar bem a diferença, aí você vai entender. Veja, olha como tá estreito aqui, olha como o motor tá encaixado, tá vendo? Quase dentro do tanque. Olha, a rabeta afunila aqui. Então, a ergonomia dessa moto, pra você encaixar nela, a agilidade, sabe? Pegar aqui, vai pra cá, vem pra lá, o rendering dela, cara, deve estar sensacional. Então, esse modelo me agrada, porque é mais fácil pra eu conduzir ela, entendeu? Você tem uma boa capacidade, 18 litros de combustível, 18 é alguma coisa, tá? Depois eu coloco as duas fichas técnicas aqui, a gente vai fazer um tim, 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 tim. Mas, ó, bonita, tá vendo? A bolinha menor, ela tá compacta, ela tá encaixada. Então, muito me agrada aqui. Só que assim, aí você pega essa aqui, então vamos lá, ó, o câmbio DCT, como ele já passa um pouquinho e tal. A rabeta, ela é maior, né, com a alça, pra você colocar os bagageiros. Tem também o aquecedor de manopla, que é um algo a mais que valoriza, ajuda, vai andar no frio. Pô, você tem lá, né, um confortinho a mais. A bolha também mais pra cima, então isso corta mais o vento também. É, essa é uma moto, capacidade de tanque, então 24,8. Então, por exemplo, pô, vou viajar, eu não sei onde vai ter posto, não vai, tal, não sei o quê. Você tem aí seis litros a mais de combustível, faz diferença. E muita, né? Vai montar um monte de coisa, o garupa também, vai andar com garupa a mais. Então, é um espacinho mais confortável. Então, é lógico, as duas versões têm os seus bons e ótimos, né, vamos dizer assim. Mas eu, eu me encaixo melhor naquela outra versão. Talvez agora, com esse assento dessa forma, pode ser que eu chegue aqui e fale assim, aí sim, entendeu? Mas ela, você vê que ela é mais robustona, assim, né? Ela é maior, tal. Ó, detalhe de farol também, simétrico, luxo. Como eu falei, tudo LED. E agora eu vou colocar a minha idade à prova. Lembra daquele joguinho Bomberman? Você colocava a bombinha aí. Ó, questão do segundo farol aqui, que ilumina a estágia. Então, isso aqui também é um outro detalhe que é bem interessante, né? Vai num trecho que você não viu, não sabe o que vai acontecer. Pô, faz a diferença. E agora eu vou falar do painel pra vocês. Então, na versão Africa Twin, se liga. Você tem agora quatro modos de pilotagem, já na moto. Off-road, o ABS todo desligado, a potência atuando legal, bastante freio motor, tração mínimo possível. O auxílio aqui, que é o Gravel, que eles falam, esse G aqui, auxiliando bastante na terra. O ABS totalmente desligado. Então, aqui é a moto já com um apetite bem brincalhão na terra. Aí você tem o Gravel, que seria um intermediário, aquele cascalinho. O cara também que tem uma dificuldade, não tem a manha no off-road. Então, você pode ter... Aí tem umas atuações diferentes aqui no eletrônico. Depois você tem o Urban, que é Urbano. E o Tour, que aí é a estrada, que provavelmente vai ser para movimentar e tal. Onde a potência entrega no máximo, o freio motor já fica mais intermediário, tração. Aí, só que tudo isso também você consegue configurar, tá? E tem mais dois, que são os dois users, um e dois, que você aí sim monta do jeito que você quiser. Com entrega de potência full, freio motor quase nulo, né? Você tem três estágios aqui. Tração, você vai escolher do jeito que você quiser. Então, aí você vai montar e já vai deixar pronto. Então, você vai ter seis modos de pilotagem. Você configura do jeito que você achar mais legal, ó. Tá vendo? Você tem o ABS aqui, ó. Ativado ou desativado. Enfim, uma série... Bom, combustível, temperatura, marcha, velocidade, RPM. Pai, nós vamos... É, luxo máximo. A diferença, eu vou mostrar depois na AS, que você tem mais uma questão aqui, que é a suspensão eletrônica. E aqui você também tem lá um capacetinho, dois capacetinhos, a malinha, que daí é com garupa, sozinho, mais pesado. Então, ela vai equilibrando e você consegue configurar a suspensão no painel. E aqui você vê que legal também é que ela tem um computador de bordo, mesmo nesse vídeo aqui. Ó, você vai com o cara configurando aqui no esquema que ele quer. Tá vendo? E tem embaixo também, tá? Ó lá. Putz, é que vai ser rápido. Mas aí você tem mensagem, maps, Waze, tudo, né? Pra te ajudar aí, a tecnologia completa aí, que vai te auxiliar nessa pegada. Isso é legal pra caramba. Diferente, diferente. Coisa que não tinha no modelo anterior, tá? E agora deixa eu colocar da AS, porque daí eu vou colocar aquele item a mais e tem também o detalhe do aquecimento da manopla. Se liga aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é da suspinha, ó. Ó lá, capacete, capacete mais garupa, totalmente carregada, com bagagem e tal, não sei o que, mas que tá no descanso. Enfim, completo o painel e o mesmo esquema também, ó. Pra ele passar aqui, ó, telinha. Gravel ativado, pra auxiliar. Ó lá lá, Spotify. Pô, computador de... Se liga! Aí já meteram também um kit a mais, aí com mais 2 milhas. Então, aí tem 17 faróis também, se você quiser. Você pode fazer uma árvore de Natal, né? Mas, ó. Você viu? A proteção do motor na AS é maior também. Você viu lá? É bem maior que na versão Africa Twin. Bom, vamos de ficha técnica aqui. Eu vou colocar e você vai ver bem a padronização e onde tem a diferencinha. Câmbio convencional, beleza? Então, Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports ES, que é com suspensão eletrônica. Ó, tipo, OHC, dois cilindros com a tempo, arrefecimento líquido, tal, igual. 1.084, cilindros cúbicos, diâmetro curso 92 por 81,5, 99,3, 10,5. Ó, mesma coisa. Suspensão, chassi, ó, igual, sem um berço duplo, avance alumínio. Ó, Deus me diz. Pneu, que eu não falei pra vocês. Dianteiro 90-90, aro 21, traseiro 150-70, aro 18, beleza? Roda raiada, que aguenta mais o impacto, luxinho. Tem na AS sem câmera. Então, cara, é bem legal isso aí, outro ponto positivo dessa moto. Comprimento, largura e altura, paralelo aqui, entre-eixo igual também, ó, 1.574, distância menor do solo, que eu falei que padrão usou, lembra, ó, padrão, 250 milímetros. Altura do assento, 870 que tá padrão e você tem a opção de vir pra 850, tá? Aqui, ó, peso seco. Olha isso, velho. A versão básica, que é a minha, 206 quilos. Pô, tá leve, velho. Compara com a Altura, que tinha 215. A Altura tinha 215. Agora, a 215 é a versão AS e antes era 225. Então, você percebe? Olha, olha, olha o trabalho do chassi, né? Toda essa condição, a suspinha mais equilibrada, tudo, fez com que a moto ficasse com 206 quilos da seco, velho. Seco, pra quem não sabe, é sem o combustível, né? Sem o tanque completo, os ricos de arrefecimento, seco, certo? Quando você lê ordem de marcha, aí é com todos os fluidos, beleza? Então, ficou muito leve a moto, as duas, tá? Quando você pega o câmbio convencional. Agora, a AS vem pra 215 quilos e é o que eu te falei, pô, talvez eu me senti à vontade porque o banco mais baixo, não sei o quê. Aí, agora, isso vai ser um feeling que eu vou dar pra vocês num teste de guarda. Falar, lindos, quem tem 1,74, tio Guedinha e tal, pode ir que é luxo, entendeu? Beleza. Vamos na versão DCT. Mesma coisa, tem o DCT a mais aqui, mas beleza, vai ficar Twin AS. Motor igual, tudo igual, tudo igual, não mudou nada. Não é porque é DCT que ganha mais cavalo, ganha mais torque, não, 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 não. Não tem nada a ver, beleza? É só a questão do câmbio ser mais rapidinho, preciso. Mas quem tá acostumado também com embreagem, irmão? Pô, para, vai. Viu? Fica tranquilo. Tudo é bom. Vamos lá. Quer dizer, se vai que você não se reúne com seus amigos, porque você fala assim, puxa, ele tem um DCT, minha convencional, ele não gosta mais de mim. Não, tem nada a ver, pode ir lá. É, ó. Capacidade do tanque, eu quero falar pra vocês, na outra também é a mesma coisa, mas só pra confirmar, ó, 18,8 litros e aí 24,8, tá? Então, aqui tá igual do modelo antigo, mas aqui na Adventura Sport você ganhou pelo menos aí mais meio litro, tá? Então isso é legal. Peso seco, daí com o câmbio DCT, 216 quilos e aí aqui vai pra 225 quilos, beleza? Então o cabelzinho aí foi 10 quilos na criança a mais, tá? Então esse aqui é o lançamento da Honda, Africa Twin, modelo novo, 1.100 agora, certo? Eu lembro até quando a gente fez o review, já tinha o teaser lá fora desse modelo novo, a galera ficou, putz, como é que vim e tal, não sei o quê. Então deve estar chegando aí, se já não chegou. A questão de preços eu não coloquei. Por quê? Porque cada concessionária tem uma variação, depende do estado que você tá, enfim, então eu não gosto de colocar preço nos meus vídeos, de nada. E outra, eu não sei que ano você vai assistir, quando você vai assistir, então eu não coloco, beleza? Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado, aguardo o próximo e comenta aí embaixo alguma coisa que faltou, que você queria saber, que a gente faz no próximo, mais chugadinho ainda, ou principalmente no teste de vídeo, quando tiver, você fala assim, Chico, fala isso aqui, eu vejo o que que você achou disso aí. Aí a gente fala. Demorou? É nóis. Um beijo a todos. Ai!